Eu tão simples Tão pequeno Um carpinteiro E nada mais Mas meu Deus Olhou pra mim E me escolheu Pra ser pai do filho seu Eis-me aqui Faça sem mim O teu querer Sou o teu José Simples José E nada mais Eu tão simples Tão pequeno Um carpinteiro E nada mais Mas meu Deus Olhou pra mim E me escolheu Pra ser pai do filho seu Eis-me aqui Faça sem mim Faça sem mim O teu querer Sou o teu José Simples José Simples José E nada mais Eu sou o escravo De tua promessa Feito pra amar Até o fim Eu sou o escravo Eu sou o escravo Eu tão simples Tão pequeno Tão pequeno Um carpinteiro E nada mais Eu sou o escravo Tão pequeno E nada mais Eu sou o escravo